Geraram indignação as imagens que circulam nas redes sociais que mostram o boxeador cubano Rony Álvarez recebendo salsichas, óleo de cozinha, sabão em pó, mandioca, desodorante, entre outros produtos. A cesta básica foi entregue a Álvarez em 8 de agosto, durante sua chegada à Terra Natal com uma medalha de ouro no pescoço garantida pelo jovem nos Jogos Pan-Americanos Juvenis 2021, realizados em Guadalajara, no México. As fotos foram publicadas por Raul Javier Morales Pérez, autoridade de uma entidade esportiva no município cubano de Chambas. Ele afirmou, que vergonha, veja o prêmio que a ditadura dá ao boxeador Rony Álvarez, vencedor da medalha de ouro no México. Na Olimpíada deste ano, a delegação cubana assegurou 15 medalhas, 7 ouros, 3 pratas e 5 bronzes. É pra ficar indignado mesmo, né? Agora, essa foto não é novidade nenhuma pra mim, pras meninas da minha geração, né? Nossa geração de bronze de Atlanta. Já contei aqui algumas vezes a nossa história com as cubanas, como elas traziam charutos pra tentar melhorar um pouco a renda delas. Como nós íamos ao supermercado comprar itens básicos, né? Como remédio pra dor de cabeça, pasta de dente, escova de dente. E elas tinham que levar escondidas. Nós pagávamos e elas levavam escondidas ali na mala pra não serem pegas, né? Na alfândega cubana. E nós sabíamos também que quando elas venciam torneios, a premiação do torneio ia toda pro Fidel e elas tinham que ficar felizes e contentes exatamente com isso aí que a gente viu na foto. Elas sabiam que a família teria comida. Elas continuariam jogando os torneios por Cuba, mas as famílias em Cuba receberiam isso aí. Um pouco de óleo, um pouco de carne, um pouco de feijão, um pouco de alimento. E elas continuariam ali jogando, defendendo Cuba pela seleção de vôlei, sendo que qualquer premiação voltava para o governo cubano. Aí depois que elas se desligavam da seleção e jogavam nos clubes italianos e europeus, o salário delas também ia pro governo cubano.